Estamos aqui mais um dia em Nova Iorque com Laís Rangel E como Laís Rangel é uma pessoa antenada às causas ambientais, ao aquecimento global Ela veio aqui para o meio de um protesto em frente a Macy's Parade Um protesto contra o uso de pelo dos animais O que você acha da causa, Laís? Eu acho muito importante porque os animais lutam muito contra a calvície E daí vem alguém e tira o cabelo deles para fazer casaco, senão é justo, não é bom Então Laís vai mostrar agora um pouquinho para vocês do protesto, vai lá, Laís Ai gente, que nojo Eu não quero ver isso Vai lá, Laís mostra pra gente Eu não quero ver isso Eu já vou ver aаемliz Calvíciebra que multa churras E venues release Não deixe pra gente Never que nada Não deixe pra gente Você morante Oi eu já Já a relação Ela não زou Tem uma Rangel Se você não quiser se machucar, não se machucar! Que nojo, gente! Laís, o que você achou do protesto? Desgastinho!